A causalidade é a engrenagem central de Berserk, não confunda com casualidade. Algo que é aleatório ou eventual causalidade é a ligação entre a causa e o efeito. E em Berserk falamos sobre o destino, que é algo que pode ser manipulado através da causalidade. O Deus do abismo, a ideia do mal, é o mestre do destino com suas gavinhas se estendendo aos seus dedos, a mão de Deus, que pode ler as linhas da causalidade e as moldar para seus planos finais. Mas as coisas se aproximam no fim. Todas as linhas tecidas e manipuladas caminham para se convergir em um único ponto. Um mundo de escuridão controlado pelo falcão das trevas. Skunite, o mensageiro misterioso surge para nos contar um pouquinho mais sobre isso. E no meio disso tudo, talvez o nome de Void, o líder da mão de Deus tenha sido citado. E Guts caminha para dois caminhos. Ser devorado pela sua armadura ou controlar ela. A pergunta é, a que preço? Em Berserk a moeda é sempre paga com sangue. Quer saber todos esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Berserk 3 é um dos melhores capítulos dos últimos tempos. Cheio de segredos, mistérios, lacunas e enigmas. Vindo do cavaleiro caveira Guts. A origem de sua armadura será explicada. Ele vai dominar a besta das trevas. Quer saber tudo isso? Inclusive o suposto nome? The Void? Exatamente. Primeiro, óbvio, se você é novo no canal, se inscreve aí. Dá uma força. Segui Tama Galáctico, deixa um like para dar uma fortalecida. E agora sim você vai descobrir tudo sobre esse capítulo de Berserk. Então esse foi de longe um dos melhores lançamentos de Berserk dos últimos tempos. Porque colocou a história em movimento para rodar. Obviamente cheia de segredos. O capítulo abre com Guts e Skullite. Ou Skulli para os mais íntimos. Nos penhascos de Skellig. Guts pergunta ao cavaleiro caveira por que ele veio. E o cavaleiro sempre misterioso e enigmático. Responde que a causalidade o levou até ali. Sempre falando em sua característica forma enigmática. Deixando tudo mais misterioso. Guts agradece por todos os conselhos que ele lhe deu no passado. Mas conta de forma meio que brincando e dizendo que. Apesar daquela preocupação excessiva de Skulli. Ele conseguiu chegar ali inteiro. Embora ali faltando apenas um olho e um braço. O cavaleiro da caveira o elogia por seus feitos. Mas diz para Guts ficar alerta. Porque a causalidade ainda não convergiu. Guts fica preocupado. E pergunta o que ele quer dizer com isso. Mas eles acabam interrompidos pelo mago Gadfrey. Bem, a causalidade ainda não convergiu. Esta é a maneira sempre enigmática de Skulli dizer que a ideia do mal já está em movimento. Outro ponto de junção temporal está chegando em breve ao mundo de Mersec. Eles são geralmente eventos enormes. Como a cerimônia da encarnação. O próprio eclipse. A fusão astral. Então isto é emocionante e assustador ao mesmo tempo. Provavelmente se referindo aí ao fim da profecia. A escuridão cobrindo todo o mundo. Bom, Gadfrey diz a Skulli que já faz um tempo e o chama de sua majestade. Mas então se corrige já que hoje em dia ele prefere o apelido de Skull Knight. Guts está confuso com a parte de sua majestade. O cavaleiro da caveira diz a Gad que seu rosto lhe parece um tanto quanto familiar. E pergunta. Você é filho David? Gadfrey declara que sim. E diz que quando jovem um menino acompanhava o seu pai durante as suas várias audiências com Skull Knight. E agora ele supervisiona a vila dos elfos. Skulli responde com um elogio. Aquele garoto astuto se tornou um homem excelente. Guts acaba ficando surpreso e perguntando a Gadfrey quantos anos ele tem afinal de contas. E o mago responde que não faz tanto sentido perguntar a idade de um ser que existe em um fluxo do tempo bem diferente do que ele conhece. Bom, aqui tem muita informação importante. O nome Vid, o pai de Gadfrey, é uma reminiscência a Void. Não é o mesmo nome, mas também não parece coincidência. Suponho que Vid seja o nome humano dele e quando ele renasceu acabou se renomeando por Void. Assim como o Griffith virou o Fento. Até a escrita em japonês é realmente semelhante quando você observa alguns segundos. Então, sim, isto significa que talvez Gadfrey pode realmente ser filho de Void. Não é uma possibilidade a ser ignorada. Gadfrey declara que quando o menino costumava acompanhar o seu pai, as várias audiências que tinha com o Skull Knight quando ele ainda era uma majestade. Claramente reforçando a época que ele era Geyseric, o conquistador, a grande teoria que reforça tudo isso. E agora ele supervisiona a Vila dos Elfos. Skull Knight responde que aquele garoto astuto se tornou um homem excelente. Isso significa que Skull Knight não volta à Vila dos Elfos já tem muito tempo. E Gadfrey é exatamente como Flora, com milhares de anos em um labirinto elementar onde o tempo corre diferente. Por fim, se formos na linha de que Vide possa ser Void, isto também aparentemente acaba confirmando que Void provavelmente era um usuário de mágica, mas focado na magia proibido, resultando na criação do que conhecemos como a marca do sacrifício, e portanto tendo a sua introdução como o primeiro dedo da mão de Deus. Void estar envolvido a Elfham abre inúmeras possibilidades sobre o seu passado com o Cavaleiro Caveira. Gadfrey, por sua vez, pergunta a Guts como ele conhece o Skull e o Guts responde que acaba sendo algum tipo de relacionamento bastante ameaçador, que ele está fadado e não consegue evitar a presença do Cavaleiro. Amigos próximos, como o mago termina a sua frase? Gadfrey então sugere que o Cavaleiro Caveira visite Hanar junto com Guts. Hanar é o ferreiro anão que criou a poderosa armadura Berserker e a armadura atual que o Cavaleiro Caveira está vestindo. Skull acaba concordando e diz que usará esta ocasião para pedir que ele conserte a sua armadura que curiosamente eu disse no vídeo do capítulo anterior que ela estava danificada. Bom, passamos para Morda que está dormindo em um galho de árvore e ela acaba acordando e vê os três descendo por um desfiladeiro. Enquanto isso temos a jovem bruxa Shirk que está tentando aprender a voar utilizando uma vassoura. Morda usa isso como uma breve desculpa para decolar com a bruxinha e ela oferece a ela uma experiência para lá de interessante de primeiro voo. Ela acaba brincando com Shirk mas também fornece informações genuínas. É claro que é mais ou menos uma desculpa para ela conseguir seguir Guts em companhia e Shirk aproveita esta jornada para ir junto com Morda. Vemos a menção das barites aqui novamente, o elemento mencionado lá no capítulo 3, 4 e 6. Os barites são extremamente pequenos ao ponto do próprio Gadfrey não conseguir vê-los. Mas podem obscurecer o céu, tornar as coisas pesadas e causar emoções negativas quando se reúnem e são concentradas. Como depressão ou mesmo obsessão. Para mim definitivamente é o que cria o vórtice das almas. Uma gravidade causada por uma enorme massa de barites. Quando lembramos por exemplo dos poderes de efeito, ele podia reduzir qualquer coisa a uma massa de sangue e carne. Muito parecido com o poder gravitacional. Isto pode ser um controle exímio sobre as barites que a mão de Deus possui. E se realmente for isso, se tiver uma explicação lógica para o poder desses monstros, Guts pode fazer algo que anule isto. Talvez em sua espada, talvez em sua armadura. Morda e Shirk nos dão algumas dicas sobre um lado mais sombrio que existe em Elfhelm. Ela diz que por mais brilhante e bonita que a rainha dos elfos seja, alguns preferem a escuridão à luz do sol. Elas estão indo para um desfiladeiro muito profundo e Shirk observa que a atmosfera é bastante diferente naquele ponto. Morda também revela que a sua professora mora nesse local. E ela está curiosa para saber onde Guts e Gadfrey estão indo, além daquele estranho cavaleiro caveira que ela nunca havia visto antes. E à medida que se aprofundam no desfiladeiro, o Shirk fica preocupada porque a atmosfera é realmente diferente. Este lugar fica próximo de Clayford. Então, eles se deparam com homens de Vime e nativos. Morda explica que há muito tempo eles foram atacados por um grande país poderoso do continente. E portanto, alguns usuários de magia sacrificaram as almas desses soldados inimigos para então criar estas construções feitas de Vime. Aqui vemos goblins, serpentes e outras criaturas malignas. É um lado completamente diferente do que vimos na superfície da Ilha dos Elfos. Os Homens de Vime nos mostra mais uma vez um conceito interessante de sacrifício. Outra ligação e reminiscência à Void e à Magia Negra. Certamente existe uma conexão e provavelmente a veremos explorada mais tarde. Sobre o ataque, não há dúvidas de que quem atacou a Ilha dos Elfos há muito tempo foi o próprio Geyser. Pense nisso. Que outro reino poderia ter tentado atacar a Ilha dos Elfos? Kushan? Midland? Isto é um tanto quanto óbvio porque temos muitas evidências de Geyser que tentar conquistar o mundo. No capítulo 359, somos apresentados aos vikings que tentaram invadir a Terra. E a espada que eles portavam tinha um símbolo que vemos algo bem parecido no reino de Geyser. Algo semelhante à Lua Crescente. E pense em um segundo. O termo Berserk é algo ligado diretamente aos vikings e quem vestiu a armadura Berserker no passado, Vossa Majestade School Knight. Bom, as jovens bruxas encontram Volvapa, professora de Morda. E ela repreende a jovem bruxa por roubar um homem de Vime. A velha é uma mestre de maldições e outras artes das trevas. Shirk se apresenta como sendo uma aprendiz da bruxa Flora que a velha bruxa parece conhecer ou pelo menos já ouviu falar o seu nome. Elas perguntam então se a velha bruxa não viu Gadfrey e os dois cavaleiros passarem por ali. E ela as informa dizendo que eles foram para a floresta de pedra. É onde os anões habitam. Bom, Volvapa foi apresentada como a mestra das maldições. E quando pensamos por um simples segundo, qual é a maldição mais conhecida do mundo de Berserk? Sim, isso mesmo. Já fomos apresentados as maneiras de diminuir os efeitos da marca do sacrifício lá na casa da Flora. Nossos heróis podem ter muito mais. Eu adoraria obter um diagnóstico da marca da bruxa Volvapa, o que deve acontecer. Mas espero que essa marca não seja curada porque é uma parte dos personagens gigantes. E caso que eu simplesmente não os vejo livres, pelo menos até o final da série. De qualquer forma, a linha mais interessante de Volvapa neste episódio pra mim é que a amizade de Morda com o Shirky a preocupa. Observem por um instante. É uma velha bruxa poderosa que se apresentou como uma mestra das maldições especialistas em espírito dos mortos. E a conexão com Flora e a presença do cavaleiro caveira acaba preocupando ela. Também me faz pensar o quanto Flora era realmente poderosa e reconhecida no seu tempo. As meninas chegam então à floresta de pedra e Morda explica que elas terão que caminhar dali à frente. Porque o local é muito estreito, escuro, mas também possui uma alta concentração das baritas. O que torna tudo muito cansativo se você tentar voar. Tanto isso temos Gadfrin e os seus convidados encontrando o ferreiro chamado Hanar. Ele pergunta a ele o que o mágico está fazendo lá embaixo no desfiladeiro. Mas depois que ele vê o cavaleiro caveira diz que é bastante nostálgico e o chama de rei. Ele também comenta o fato de não ter passado para o outro mundo. Depois diz que não é surpresa nenhuma. Tudo isso graças a sua criação, a armadura que ele fez. O cavaleiro da caveira agradece dizendo que ele está bem. E Hanar responde de forma épica com um. Bem, você apenas está chacoalhando dentro do seu caixão. Hanar é muito parecido com Godo. Só falta descobrirmos que Godo era um meio anão ou tinha sangue mágico correndo em suas veias. Eu definitivamente espero que o ferreiro Hanar dirá sobre o trabalho de Godo. Será que a Dragon Slayer foi feita utilizando o minério daquela mina élfica que Godo residia? E mais importante, será que isto lhe deu propriedades especiais que Guts possa vir a utilizar no futuro? Eu sempre pensei que tentar explicar a Dragon Slayer com minério mágico diminuiria a ideia icônica de ser apenas uma laje gigante de ferro. Mas a grande questão é, será que ela pode ser melhorada ou não de alguma forma pelas mãos do ferreiro Hanar? Quem sabe com algo que anule as barites? Hanar é um nome derivado diretamente da mitologia escandinava. Ele é o criador da armadura Berserker e o criador da armadura de Skullite. Então, convenhamos, Hanar traduzido significa literalmente habilidoso. E o nosso habilidoso Hanar volta então sua atenção para o espadachim negro, Guts. Ele não parecia pensar que veria aquela armadura novamente. Ele diz ao espadachim que parece que ele a usa há muito tempo e Guts responde que graças àquela armadura ele conseguiu se esquivar da morte diversas vezes. Ele agradece ao ferreiro Hanar e o anão diz a ele que agora ele é o verdadeiro dono daquela armadura. Ele poderia utilizá-la com muita habilidade e sem limites. No entanto, a armadura também poderia devorar o seu dono porque estava possuída. Ele então diz que vai testá-lo e golpeia a armadura com seu martelo. Ele é ativado imediatamente e o capítulo termina com um cliffhanger para qualquer fã ficar ansioso pelo próximo lançamento. A última cena do capítulo é literalmente Guts enlouquecendo. Bom, se Hanar pode ativar a armadura com um golpe de martelo, esperamos que ele também tenha uma maneira de desativá-la. Eu não acho que Hanar seja a chave para domesticar a besta das trevas. Eu acho que é o caminho, mas não a chave. Acho que Casca terá um papel mais importante quanto a isso no futuro. Mas ele pode ajudar Guts a controlar o OD desta armadura e torná-la usável para ele de um modo mais seguro. Sem ir tão longe, mas eu acho que conseguir domar a besta das trevas e fazê-la alinhar seus objetivos com o de Guts pode ser o grande caminho. É um tanto quanto estranho pensar nisso, já que a besta é literalmente a encarnação das emoções mais sombrias de Guts. Mas eu creio que será necessário fazer esse acerto de contas entre os dois antes do confronto final. Guts domando a besta ainda será capaz de explorar toda a sua raiva na batalha, mas sem esse impulso latente de autodestruição queimando aqueles que ele ama e a si mesmo simplesmente por vingança. Guts já fez parte desse trabalho durante a sua jornada marítima, mas não foi completamente bem sucedido e Shirk teve que resgatá-lo. Ele não conseguia manter a besta acorrentada ao utilizar a armadura, mas conseguiu invocá-la quando as coisas começaram a ficar um tanto quanto terríveis dentro do Deus do mar. Então esse é o caminho que Guts deve seguir para conseguir confrontar a mão de Deus. E é isso meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse capítulo e desse vídeo também. Se você gostou, deixa um like, faz um pequeno review, deixa aqui embaixo para eu saber. Fiquem ligados até os próximos vídeos e fui!